Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo por aqui, olha isso aqui, não quer sair o batom, passei um batom aqui, agora não quer sair engraçado, quando eu vou comer, sai tudo, e não é sobre isso, não tá tudo bem, é, agora são... Que hora que é aquilo ali é? Não sei, calma aí, eu não sei ver a hora ali, é, 4 e 3, eu não sei ver a hora naquele relógio lá, me julguem, mas eu não consigo, já tentei por muito tempo. A gente não mandou assim, não achou o frango? A Grace tá matando no brigadeiro ali, do mel, mas sabe o que é gostoso? Com favo. Eu adoro com favo. Mas onde que tem? Cachá B. Não tem pessoa que vende? Ô pai, não tem pessoa que vende com... Aham, eu vendi. Como é que chama? Eu vendi com favo. Com favo, não tem pessoa que vende com favo? Eu vendi, é. Não, então, onde que tem? Fala, ué, na feira, no mercado. Ah, mas eu não vou lá, na feira tem, né? Na feira, mercado. Dá pra... Você passa a ver aqui esse potinho de mel, assim, aí você tem que comer, eu quero uma carne de pau, viu? Esse que eu comprei a pimenta, será que não tinha? Ah, eu vou pedir pra ex. Faz tanto tempo, eu comia quando era com o professor Miguel. Eu tava estudando, nossa, faz tantos anos. Não sei. Eu vou fazer coxinha e vou filmar tudo pra vocês. Ah, o peito de frango é bem grandão, eu já coloquei cozinhar. Coloquei, acho que um 3 ou 4 caldo quinoa. Coloquei um pouquinho de orégano. Coloquei sal. E coloquei... Sazon. Pra cozinhar, deixei cozinhar. Agora vou tirar dali. E a minha madrinha vai vir aqui, vai ensinar a fazer a massa, porque aquele dia a gente tentou fazer a massa e eu ia agraze. Aí eu fiquei olhando, aí dei apoio moral. E acabou... Boa sua gordela. Não é não? Eu dei apoio moral pra ela e acabou que o... Não deu certo. A cabeça dela ficou cheia de trigo, mas não saiu nada. E é sobre isso. É, então. A gente pegou essa panela aqui da minha madrinha, que é bem grandona. E... E agora a gente vai tirar a... O frango. O frango, não. O caldo do frango, vai colocar aqui nessa panela. Porque não se joga fora o caldo, porque eu uso o caldo do frango. E vai desfiar o frango. E vocês falam, balança a panela pra fazer não sei o que. Não consigo. Balança mais meu cérebro. É, vai mais a barriga. A graça que eu tô balançando a aira, só. Meu cérebro, eu não consigo. Não dá, não. E... Mas eu vou separar aqui. Mas se você quer que a gente pareja muito bem, a gente quer se inscrever aqui embaixo. Aquele like é super importante. Dá pra fazer bastante coxinha. É um peitão de frango. Então, eu vou filmar pra vocês que vocês pediram receita. Então, eu vou fazer uma receita. Minha madrinha vai fazer a massa, porque a gente não sabe. Desfiar o frango, a gente vai desfiar agora. E eu vou filmar passo a passo. Porque vocês pediram e eu vou fazer. Agora é assim. Vocês pediram, eu faço. E vocês pediram a faxina. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Ó. Semana que vem? Ô, louco, semana que vem, pai. Essa senhora, o pai quer se dupe de coxinha, né? Gente. Essa aí, ela sobe no brigado de coxinha. Não, ele come, come, come e não tá satisfeito. Mas é isso. Minha madrinha tá vindo e vamos começar. Porque eu não sei o frango. Não, não, ele desfio o frango. E agora é a graça. Ó, gente. Foi esse tanto que saiu. Agora a madrinha tá colocando na panela cheia? Não. Hum, meio litro. Meio litro. Vocês vão fazer bastante coxinha? Tem bastante peito. E aí o peito? Tô comendo o osso. Tirei o osso. Ela já roubou meu osso antes de eu ver. É lógico. Pega o que faz agora. Coloca mais sal? Depois, agora. Você já põe a alfinórdia. Então, se eu for... Eu coloquei dois ou três. Quanto quero? A porra. Três, 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 quatro, quatro. Só? Mais nada? Esse aí é o... Fazer risole? Sim. Olha que bonitona que ela tá. Eu vou acender. Tá linda essa vestidão dela. Olha, eu tô barriguda. Quase do meu problema. Ela tem problema. A gente piscata barriguda. Mas vamos lá. Enfim, agora vai ter que colocar e ferver, não é? É ferver? Coloca? É. Vai ser o frango. Tá bem? Vou desfiar. A madrinha vai pôr mais sal. Porque a madrinha falou que tem... Ela tá bem salgada mesmo. Eu coloquei bem pouquinho. Então, o sal é a gosto de vocês. Mas a madrinha prefere que fique mais salgada. Olha como é que já tá. Não queima tua mão, não? Cheguei. Agora tá bom. Ah, não. Vai queimar minha mão. Se você tá falando que tá bom, tá bom. Eu acredito. Ó. Já desfiamos tudo certinho. Agora a gente vai refogar ele. Põe a panela com óleo lá pra frotar a cebola, tá? A madrinha colocou óleo. Ó, o tanto que é aqui. E a madrinha foi pra pôr mais, né, madrinha? Vou dar uma cebola pra você. Ó. Por que você foi embora? Tem que pôr aqui tanto, mais ou menos. Meio copo. Meio copo? Uhum. Ó. Porque senão a massa não fica boa sem isso aqui. Você já tentou fazer, né? É, a gente tentou fazer sem. Não ficou bom, não? Ficou bom. Se for pra essa massa de pão. Olha lá, ó, gente. Tô comendo cebola. Agora eu vou... Vou fazer... Cebola, gente. Você vai pôr aí? Vai passar coisa aí? Vou pôr um pouquinho pra pôr mais. Não gosta? Sim. Dando cebola pro coelho. Meu amor, gente. Pode afogar a minha cebola, tá? Tá. Vou pôr aqui nessa panela mesmo. Coloquei dois dentes de alho, mas aí é alho grande. Aí também vai na sua opção, do seu gosto, que você gosta de pôr. Coloquei cebola. Cebolinha? Cebola. É, vai o gosto. Cebola. Só que daí essa cebolinha foi picada no meio. Acabou indo junto. Mas é bem pouquinho óleo no recheio. Só na aqui que vai mais óleo. Já desliguei o fogo aqui. Não, tá ligado. Tá com fogo ligado. Vou pôr agora o frango. Tá tudinho esse frango aqui. Olha o tanto de frango que deu. Aí depois eu já vou pôr os pratos de tomate. Se quiser colorar, pode pôr... É, vai colocar os temperos no meio. Isso aqui na hora caiu no chão. Tempero é a gosto. É, o tempero é o que você gosta de pôr no meio, né? No caso, da coxinha. Só não pode deixar ela muito molhada, porque daí não fecha... Não sei... Como é que chama aquele negócio? Lembra? Não fecha a massa na coxinha. É, se tiver, deixar muito molhado igual o pastel. Se deixar caindo muito molhada, não dá certo. Vou pôr aqui. Aí eu vou pegar esse molho aqui mesmo. Qualquer molho é a gosto também. E vou pôr. Enfim, isso aqui é a gosto, gente. Se o que vocês quiserem, vocês podem pôr aqui. Só a massa que eu vou ensinar pra vocês mesmo. Porque nem a gente sabe. Minha madrinha que tá ensinando. Ó, a gente colocou chimichuí. Lemão, pepper. Sazon. Sazon. Falta o sal, a cebola e o extrato. Agora, gente, quando esse aqui estiver fervendo, aí você começa a colocar o trigo. A gente comprou um trigão dessa vez, ó. Vai colocando e vai mexendo. Eu acho que colocar uma coisa pra dar cor, né? Tô achando muito sem cor essa massa, esse negocinho. Você quer ver qual é a coisa que você colocou com o molho de tomate? Coloquei. Vai colocando. Quer que eu vou virando você, madrinha? E a panela, quer que segure? Não, também? Ela falou que assim, quer fazer sozinha, que ninguém é pra pôr a mão. A massa. Tá vendo, gente, como é que ela é? É só a dela. É igual aquela. A cozinha é minha, sai. Vai ter que ir por coisa. Vai ver se tem mais alguma coisa pra pôr no meio pra chegar com cor colorado. Colorado é bom. O que faz que eu deixo com cor colorado? Ela vai colocando. Vai com quantos mais ou menos de trigo, madrinha, nisso aí? Um letrinho de água. Eu vou assim, dá pra colocar azeitão no meio do frango. Não, está ruim. Não, está ruim. Azeitão no meio do frango. Não fica ruim mesmo da coxinha? Eu acho que sim, né? Eu quero pôr na torta, então deixa aí o outro aqui que eu grave torta pra isso. Quem? As pessoas do canal. Tem milho, é toda coisa, né? É pra pôr no meio da torta. É o que? Um litro de água? Um litro de trigo. Um quilo de trigo. Vou colocar a colher. Um quilo de trigo. E o que você vai fazer a torta? Mês, semana que vem. Mês que vem. Ah, bem dizer. Mês que vem. Aí vai mexendo. Nem vou acelerar a câmera, nem nada. Só na hora de rolar. Porque vocês pediram detalhe, então vai ter detalhe pra você. Do jeito que vocês pediram. Mostrando detalhes. Ó, como você tá com a cor. É. A garça colocou colorau pra dar cor. Tem que ver se tá bom de sal, porque eu acho que não tá bom, não. Como é que você sabe que tá bom isso aí, madrinha? Quando começar a desgrudar? Quando começar a desgrudar eu mostro pra vocês. Ó, gente, como é que tá? O que? Não tá boa a massa? A carne, madrinha? Uma delícia. A gente temperou muito bem. Colocou sal. Agora é a hora que tá bom pra tirar, né? Pra pôr na mesa? Quase. Quase. Mas tá a delícia, eu já experimentei, assim, a massa, né? Tem que experimentar. Esse aqui também já tá bom. Vou desligar. Que hora que tá bom? Na hora que descolar total, né? Aí ó, tá descolando já. Aí ó, tá vendo? Tá descolando. Aí já vai virar na mesa. Daí, já. Ó, descolou. Tá vendo? Aí é a hora que tá bom, pra virar na mesa. Aí a Grazi passou margarina aqui na mesa. E agora é mexer. Até dar o ponto certo, né? Uhum. Ui! Aí vai mexendo. Até que ficar bom? É, a mão na massa agora. Agora é a mão na massa, gente. Já eu volto pra mostrar pra vocês. Mas eu vou esperar da ponta daquele ali. Só pra mostrar pra vocês como é que fica, mais ou menos. Mas ela fica bem lisinha, resumidamente. Né, madrinha? Sim. Aí eu já vou enrolar. Fazer risole, porque é a única coisa que eu sei fazer. Coxinha e a Grazi, eu não sei não. Minha coxinha estoura. Dá, dá, dá. Dá o quê? Nada. Ué, não sai nada, velho. Você viu como é que sai? Sai tudo estourado. Não sou borra de coxinha. Mas ó, começa a ficar lisinha. Como é que a massa fica lisinha? A madrinha pegou um pouco, eu peguei um pouco. E depois juntou tudo. E a caixa pegou o outro. Ah, tá pra você que você não ia falar de mim. A gente vai falar, e ela aqui? Que ela chuta. Como é que fica? Aí a madrinha faz uma bolinha, enrola. Aí. O que você ia fazer? Ah. A massa tá uma delícia, né, Greg? Foi o corno, rapaz. Ó. O batendo a Angélica. Angélica. Gravando ali, eu catei a massa lá. Que delícia, né? A massa foi pro chão. A gente já filmou isso ainda. Ó, ó. Já era a massa, pra ficar assim, ó. Tá assim. Aí você põe a carne. A ideia é com o porcado. Põe a mesma. A massa é bastante, tá? Uhum. Deixar ela fina. É. Não, com menos carne. Ah. Ô, tá cara pra perda de mim aqui, gente. O que? Fica perto do mundo. Aí na hora que a madrinha for fazer a coxinha, faz uma coxinha pra mostrar pra eles. Madrinha, como é que você faz a coxinha? Eu tô fazendo. Ó. Ela faz uma bolinha. Aí ela vai colocar a carne ali. Ela vai fazer esse movimento aí. Ela faz rapidinho. A Grazi ali, fazendo até ela. Ó como é que ficou o coxinha. Agora a gente vai fazer. Gente, já terminamos, ó. Mas a gente já tinha tirado um tanto, né, Grazi? Uhum. E fritou também. Ah, fritou muito pouco. Deu menos de 100, não deu? Acho que sim, tá aí. Tem aqui. Deu umas 70, né? É. Tem um roladinho de queijo também, que é de acabar o frango. Aí a gente fez... De queijo. De queijo. De queijo. É isso? Agora a gente tá fazendo a marmitinha pra Júlia. E eu vou fazer um chá. Não quero. Deve ter nada. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Uma 100k. Me ajuda a chegar a 100k antes de dezembro, de janeiro, né? Eu conto com vocês. Vocês pediram receitinha. Trouxemos receitinha. Pediu pra organização desapego. Também trouxemos. Então, eu conto com vocês pra gente bater. Pegar a plaquinha do 100k, que é muito importante. Mas é um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.